Hélio está querendo conquistar Thaís. Acho que duas pessoas ficam juntas. Elas têm o mesmo objetivo e desejo. Natália não consegue tirar Juliano da cabeça. Você está gostando dele, não está? Ele é um gato. E Esther toma uma importante decisão. O mundo pode achar que eu fiz a escolha errada, mas eu escolho você. Eu vou pedir o divórcio, Cassiano.